Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do Mário Souza, que é um lutador de MMA, que fez o símbolo do L, né? Faz o L aí, coisa e tal, e aí o pessoal petista ficou todo mundo agitado. Aê, que beleza, tá gostando do Lula, e não sei o que lá, e depois ele mandou o recado, mandou a real. Não, é L de Luz, é o nome da filha dele, não é de Lula, não, ou como ele falou, não é de ladrão. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsul Bot. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Foi realmente ótimo essa daqui. Vou começar tocando o vídeo pra vocês verem aqui, realmente muito bacana. Esse daqui é o Mário Souza, ele tava lutando num campeonato de MMA lá em São Paulo, e vamos ver. Olha lá, ele terminou a luta, ele faz o sinal, aí, ó, você, L, L, amor, L, amor. Aí no final... Galera, aquela comemoração ali, aquele L é o nome da minha filha, tá? De Luz. Não é L de ladrão, não, tá? É L de Luz, o nome da minha filha. Nessa ele perdeu a distância e foi início... No fim. Aí! Ô, Mário Souza! Galera, aquela comemoração ali, aquele L é o nome da minha filha, tá? De Luz. Não é L de ladrão, não, tá? É L de Luz, o nome da minha filha. Tá, e nessa... Muito bom. O apresentador deve ser petista, né? Tava empolgado já. Aí! Olha lá, olha que bacana o gesto dele. Privilegiando aí, agradecendo o nosso líder, o Lula. É isso daí, ele fez o L, olha que coisa, não sei o que lá. É muito engraçado isso. O pior é que o pessoal do Lula, eles têm tanta fome, né, de apoio, né? Porque a verdade é que ninguém gosta do Lula, né? Tirando a meia dúzia de manela na bolha da esquerda, ninguém gosta do Lula, né? Aí, qualquer coisinha, qualquer coisa que possa parecer que de alguma forma alguém apoiou o Lula em algum momento, de alguma maneira e coisa e tal, mas não, meu amigo, não esquece isso, não tem essa, não. Realmente muito engraçado. Parabéns aí ao Mário Souza e o pessoal tomar cuidado também, porque esse papo de fazer o L e coisa e tal, o pessoal do Lula se aproveitou dessa história e coisa e tal, mas a verdade é que muita gente usa isso daí, né? Lá nos Estados Unidos é um símbolo de derrotado, né, de loser, né? Mas aqui no Brasil o pessoal faz o L para um monte de coisa, enfim, muito bacana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.